O melhor é passar na tela os olhos de vocês, então eu peço que vocês não tirem o olhar no meu olho. E esse filme começa a passar quando vocês tiveram a primeira tarde olhadas. Vocês se lembram? Primeiro beijo, conhecer a família um do outro, passar por momentos alegres, mas foi as horas difíceis que fez o aluno de vocês crescerem ainda mais. Muitas vezes a gente deixa de falar com as pessoas que a gente mais ama o quanto elas são importantes. Tem que falar, amanhã eu falo, mas tarde eu falo, depois eu falo. E esse momento pode não chegar. Nesse momento tão especial da vida de vocês, Bom, o que Deus está colocando no seu coração para eu poder falar para a varinha? Isso aí. Eu vou querer. É. Isso aí, que vai começar a chorar, e eu achei que vai tomar tranquilo na paz. Não é isso? E você, varinha, o que Deus está colocando no seu coração para eu poder falar para a varinha? Eu falo que muitos caradais que chegam até mim, eles pensam que o casamento é feito de duas pessoas. O casamento é feito de três pessoas. Se nessas mãos dadas não tiver uma terceira mão de amor de Deus, nenhum casamento, nenhum relacionamento é feito de Deus que amou, que pegou amor e que de amor é o próximo. Vocês tenham muito Deus no casamento de vocês, e vocês tenham muito amor. Mas agora eu vou falar um prato que o Mônica está doido para escutar. Desde que ele entrou naquela porta, hoje, pela primeira vez, você não vai beijar a sua namorada, nem sua namorada. Hoje, pela primeira vez, pela lei dos homens, você vai dar um beijo na sua esposa. Pode beijar, dá uma salva de palmas. Obrigada.